Uma porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha confirmou neste sábado que uma conversa confidencial do Exército sobre entregas de armas à Ucrânia foi interceptada, depois de uma gravação ser divulgada nas redes sociais. Um canal russo publicou nesta sexta-feira a gravação de um áudio de 38 minutos, que diz ser o trecho de uma conversa entre autos oficiais alemães. O que está sendo reportado aqui é um assunto muito sério, e por isso está sendo investigado com cuidado. Em pauta, na conversa, está a possibilidade de o Exército Ucraniano utilizar mísseis Tauros, de fabricação alemã, e o potencial impacto deles na guerra. Também são discutidos possíveis alvos de ataque, como a ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia, ocupada pelas forças de Moscou. De acordo com a revista alemã, a videoconferência não foi realizada por meio de um canal interno do Exército, mas através da plataforma WebEx.